Em Rio Preto, uma mobilização está sendo feita, gente, para conscientizar a população sobre a importância da adoção de cães que estão lá no Centro de Controle de Zoonoses. Repórter Carla Esquizato está no local e ao vivo tem as informações para a gente. Carla, ótimo dia para você. Quantos animais estão disponíveis para adoção por aí? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Então, hoje estão disponíveis aqui no Centro de Controle de Zoonoses 14 cães adultos e 5 filhotes. Por que a quantidade de adultos é maior do que a de filhotes? Porque a maioria das pessoas que vem até aqui o Centro de Zoonoses prefere os filhotes. E com isso, os cães adultos acabam ficando por aqui, mesmo estando saudáveis em dia com a vacina e também a castração. Por isso, o Centro de Controle de Zoonoses, então, faz esse trabalho, está fazendo esse trabalho, essa campanha para incentivar as pessoas a fazerem essa adoção. Bom, a Vanessa é a gerente aqui do Centro de Zoonoses. Vanessa, por que as pessoas, então, preferem os filhotinhos ao invés dos adultos? Os filhotes, eles são fofos, chamam a atenção. Então, geralmente quem adota tem criança em casa, então, assim, preferem os filhotes. Mas a gente está com muitos cães adultos aqui que precisam de um lar. Então, assim, se você está com a intenção de adquirir um cão nos próximos dias, a gente pede que você venha antes conhecer os cachorros que estão aqui, que precisam muito de um lar. Eles já estão castrados, vacinados contra a raiva e precisam muito de um lar. O que as pessoas precisam ter consciência é que a adoção é para o resto da vida. Então, assim, precisa fazer alguns questionamentos. Eu tenho quintal, espaço suficiente para albergar esse cachorro. Eu tenho quem vai cuidar desse cachorro todos os dias, limpar quintal. Se ele ficar doente, eu vou ter condições de arcar com o tratamento veterinário. E para vir adotar aqui, só precisa trazer um documento com foto e uma cópia do comprovante de residência. Só esses documentos a pessoa já sai com o cãozinho, com o gatinho? Isso. É importante, né, essa conscientização. Até porque o centro de zonóis está lotado, né? Para vocês, essa quantidade aqui já está lotada. Está lotada. A gente precisa que esses cães encontrem um lar. Tá certo, então. Muito obrigada, então, pelas informações. Quem tiver interesse, então, né, Casa Grande, de adotar um cãozinho, que seja adulto ou também filhote, pode vir aqui até o centro de controle de zonóis em Rio Preto, que fica na rua Projetada 2, número 1721, no Residencial 7 Sul, bem atrás da estância Jockey Club, na região sul, aqui de São José do Rio Preto. Fica a dica, então, né, Casa Grande? Eu volto com você. Exatamente, para quem gosta de cachorrinho, é uma forma muito bonita e a adoção é sempre um gesto maravilhoso. E os animais aí precisando de carinho, de amor, de alimento e, claro, muito cuidado. Obrigado, Carlinha, pela sua participação. Bom dia para você.